Mas agora vamos de música, Queiroz? Tá aí, o cara arrebenta, né? Vamos chamar ele? Diretamente da onde, Mirla? Diretamente da Paraíba, Queiroz. O Moreira Filho vai arrebentar aqui no Todo Dia, Queiroz. Esse é o nordestino, vem, vem, o palco é teu. Chega aí. Arrocha, 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 arrocha. Todo dia. Eu queria estar contigo agora, Mas não sei dia, nem hora, nem se vai chegar. Não me imagino longe de você, Mas, meu Deus, o que fazer? Você não quer voltar. Essa saudade machucando a gente, Me deixa triste, carente, eu doido pra te amar. E toda vez que tu desaparece, A poesia se entristece, Falta verso pra rimar. E toda vez que isso acontece, Eu perco a rima, morre o verso e o coração só quer chorar. Me diz, Me diz, O que é que eu faço pra voltar a ser feliz? Se tu, Quem arrancou meu coração pela raiz? Me diz, Deixando em mim as marcas que eu nunca quis. Saudade, dor, E na minha alma uma grande cicada. Eu me diz, Me diz, Me diz, Me diz, Me diz, O que é que eu faço pra voltar a ser feliz? Segura, Quem arrancou meu coração pela raiz? Me diz, Deixando em mim as marcas que eu nunca quis. Saudade, dor, E na minha alma uma grande cicada. Eu queria estar contigo agora Mas não sei dia nem hora nem se vai chegar Não me imagino longe de você Mas meu Deus o que fazer você não quer voltar Essa saudade machucando a gente Se me deixar triste e carente eu devo pra te amar E toda vez que tu desaparece A poesia se entristece e falta verso pra mimar E toda vez que isso acontece Eu pego a rima, morre o verso e o coração só quer chorar Me diz o que é que eu faço pra voltar a ser feliz Se tu quem arrancou meu coração pela raiz Me infeliz deixando em mim as marcas que eu nunca quis Saudade do que na minha alma uma grande cicatriz Me diz o que é que eu faço pra voltar a ser feliz Se tu quem arrancou meu coração pela raiz Me infeliz deixando em mim as marcas que eu nunca quis Saudade do que na minha alma uma grande cicatriz Cabra é bom, moreira, filho Arrebentou, arrebentou No ritmo hoje, me diga O ritmo que mais o pessoal tá pedindo aí No show Já que passamos um período Esse período da pandemia, né? Pra você que você tem, fez show online, né? Fez live, hein? O povo quer saber É, período de pandemia foi muito bom pra... Bom não Tive o tempo melhor pra compor Fez live, enfim A coisa tá voltando ao normal agora A gente tá dando continuidade Fazendo divulgação do trabalho novo, né? E cortando atrás de fazer forró Isso Pra galera aí Tem agenda? Aqui em Fortaleza só divulgação Mas na Paraíba sim Na Paraíba sim E em breve aqui em Fortaleza também Que o povo já tá lá começando Ele acompanhando Simbora lá, viu? Tá certo Daqui a pouquinho você volta aí Agitando que a festa é tua Não sabe A planta vai ficar do nosso lado Então pro outro Então vamos acompanhar minha amiga Mila Trazendo uma dica especial Do carrinho que pode ser seu